o cara acabei de ver a pessoa passando lá por aquela ponte ali cara não tô acreditando para mim era só ponte de carro mas tem gente passando que eu pode passar mas eu vi uma pessoa só passando eu dei uma voltão cara fui até aquela ponte lá Luiz primeiro para poder vir para cá podendo pegar essa ponte aqui ai caraca paciência eu curti uma foto muito ainda eu cheguei numa outra outra parte aqui chama São Pedro da Furada é uma cidadezinha um bairro não sei mas tô fora de Porto já e é uma das rolinhas de pedestres tem muito restaurante muita lojinha mas aqui é bem pequenininho parece um velarejo bem pequenininho eu saí da parte da da margem do Rio d'Oro para conhecer um pouco essa esse velarejo aqui mas eu continuo é seguindo direção margeando né margeando o Rio d'Oro eu só queria entrar aqui para poder conhecer um pouco nossa tá um salto bem bucólico né Portugal e suas casas de azulejo ainda falta um pouquinho eu quero naquelas terras ali ó aquela terra é o final ali já o encontro do Rio d'Oro com o mar com o oceano agora eu alcancei aqui cheguei na reserva natural é um estuário aqui do ouro do margem margem aqui o Rio d'Oro essa parte aqui ainda é Gaia aqui é a Vila Nova de Gaia e aqui é o estuário tem muitas gaivotas pássaros que se alimentam reproduzem tudo aqui cheguei no estuário no astuário é ótimo no estuário cheguei ali é a entrada do Rio d'Oro aqui já é o mar aqui já é o oceano cheguei andei para Caraca e olha a extensão dessa terra cara cheguei na pontinha a parte mais pontinha que tem do Rio d'Oro ligação do Rio com o mar muito bonito bem é isso pessoal o vídeo foi esse cheguei aqui na pontinha do do Rio d'Oro aonde o mar se liga ao rio lugar que é muito bonito realmente vou ficar aqui um pouco mais aquecendo meu corpo que tá frio tá um vento bem gelado e esse solzinho tá uma delícia aqui cara então beijos até o próximo vídeo tchau que mas já não não pode acabar aqui ontem meu primo disse que foi com a esposa em um lugar maravilhoso muito mais longe daqui e eu me senti desafiado para ir andando eu já andei muito até agora andei mais de 13 quilômetros eu saí daqui da Praça Nova de Abril que é onde meu primo mora e eu vim caminhando até que o cemitério da Lapa que aí vocês viram no vídeo anterior e eu fui caminhando 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 a em direção a na verdade eu ia para o para o Horto né para o Jardim Botânico mas eu existia de ir para o Jardim Botânico e eu fui a ali para o queria conhecer muito né o o jardins do Palácio de Cristal só que não tem nada a ver com o Palácio de Cristal de Petrópolis no Rio de Janeiro mas é um parque cara esse parque aqui ó é enorme cara imenso e é muito bonito ele é muito bonito tem muita coisa para fazer dentro da passear bastante e logo depois de conhecer o jardim inteiro eu precisei voltar lá para a ponte Dom Luís para poder fazer o contorno para outro lado da do Rio Douro aí eu fui andando fui andando fui andando porque para mim não tinha outro acesso para poder ir para para outro lado do Rio Douro aí eu cheguei aqui na ponte Dom a ponte é Luiz Primeiro beleza atravessei a ponte cheguei aqui na parte de Gaia Ribeira de Gaia e continuei andando para conhecer um pouco mais as feirinhas que tinha aqui as caves até chegar aí no mercado municipal que é aquele mercado pequenininho que eu mostrei para vocês e continuei meu trajeto continuei andando atravessei essa ponte aqui que depois eu descobri que eu podia ter vindo por ela não ter andado tanto aí vim até aqui na cidadezinha em vilarejo de São Pedro da furada fiquei um tempinho nessa cidade para poder conhecer e fui ao meu destino principal que é aqui aonde eu estou agora aqui na reserva natural do estuário aqui do Douro caminhei por essa praia todinha fui em cada ponta dela fui nessa pontinha aqui e enfim sentei um pouquinho descansei e pensei na próxima parada então como eu me sentir desafiado pelo meu primo eu resolvi seguir a orla e continuar meu percurso até um local que meu primo falou que ele conheceu com a sua esposa que é uma capela uma capela linda naquela direção ali é mais alguns 10 quilômetros e vou para lá e sempre tentando marjar essa orla aqui que é lindo olha essa arrebentação e olha que lindo do outro lado daquela parte é matosinhos e para lá eu vou amanhã e vamos continuar então eu tenho muito muitos caemes pela frente bora partir sendo assim seguindo aqui o mapa vamos seguir a orla em caminho da capela vambora 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 exposição não sei se dá pra ver pela câmera tem umas gaivotas ali ó tem umas 30 gaivotas ali nas ondas não sei se elas querem pegar um jacaré ali ou se algum carvão de peixe de perto elas estão todos ali ó se liga nesse pôr do sol que absurdo o negócio olha isso gente fantástico chegando aqui na capela do senhor da pedra fica aqui em miramar cara que passeio lindo eu vou mudar um pouco aqui a o layout aqui a dar um zoom nessa praia nessa cidade nesse vilarejo nesse lugar para que vocês possam uma noção do local aonde a igreja a capela está localizada cheguei cheguei aqui na capela do senhor das pedras em miramar caraca vinte quilômetros andando andei muito 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 já tá de noite já andei assim praticamente o dia inteiro cara maravilhoso isso aqui meu primo comentou que ele veio até aqui com a esposa e eu senti um eu senti um um jeitinho de desafio aí então eu vim até aqui também pra voltar aqui eu vou voltar de trem porque eu tenho que encontrar com eles sete e meia porque eles foram fazer lá correr de São Silvestre e eu tenho que encontrar com eles na praça mas também tô cansado pra caraca acho que não vou estar andando não mas show realizado agora uma coisa interessante aqui na maré na maré alta essa igreja essa capela ela fica ilhada olha só como ela fica é que tá maré baixa na maré alta só que fica ilhada com certeza ó fica assim ó tem água aqui ó a maré tá baixa uhuuu cheguei o local onde se levanta esta capela do senhor da pedra é certamente o mais antigo lugar de culto da freguesia antes de nele se celebrar a cristo seria o tar pagão não tá uma é interessante é Música Caraca, muito forte as ondas aqui O mar muito agitado Olha a forrada da onda na pedra Caraca, muito forte Essa capela aqui Ela fica na praia também Do mesmo nome, a praia do Senhor da Pedra Aqui em Vila Nova de Gaia E essa praia Tá muito escura, agora não dá pra ver Mas ela Ela foi eleita A décima praia mais bonita da Europa Segundo uma organização aqui europeia Dos melhores destinos da Europa E foi um concurso online E teve cerca de 10 mil juros Que eram frequentadores Que eram turistas também E tinham 280 praias Que foram selecionadas E essa aqui foi a décima mais votada Eles ficam em décimo lugar Não dá pra ver, tá muito escuro Mas quando eu tava passando por aqui Tava claro ainda De fato, ela é muito bonita Essa praia aqui Ela é muito bonita E essa capela aqui, cara Faz toda a diferença E essa capela aqui Agora sim Me despeço de todos Com essa vista linda Maravilhosa Com essas ondas quebrando Aqui na arrebentação E nessa capela Extremamente Cara Singular aqui Construída nesse local Lindo demais Até, pessoal E aqui É pra vocês verem o quanto eu andei Eu andei 22.6 km Eu andei Demais Mas valeu Muito a pena Muito a pena Obviamente Não fiz em 4 Em quase 5 horas Eu fiz em praticamente 12 horas Mas Obviamente É porque Eu parei em cada lugar Eu parei E fiquei durante Algum tempo Às vezes por muito tempo Em determinados lugares Então Por isso Eu fiquei o dia inteiro Caminhando Então se eu for contabilizar Essas paradas que eu fiz Esses lugares que eu parei Fiquei caminhando Pra conhecer um pouco mais Cada um desses lugares Eu andei muito mais de 30 km Hoje Sem dúvida Nenhuma Mas valeu muito a pena Apesar de cansado Eu estou muito feliz Então amanhã Eu vou conhecer a praia de Matosinhos Que vai fechar Os meus dias Aqui em Porto Cara Sensacional É isso aí Te vemos então No próximo vídeo Que vai ser um vídeo sobre Matosinhos A praia de Matosinhos Beijos Abraços E Tchau A tutti E nos vemos No sábado